Finalmente Mundo G chegou, essa grande pessoa, olha só, ele começou a sair aos 16 anos de idade em 1996 e no ano de 2000 Tiago Liberato dá a vida ao nosso querido Ícaro Kadogi, tudo bem? Gente, ela fez realmente um estudo, eu tô com medo. Fiquei hoje o dia inteiro te pesquisando, seja bem-vinda a Belo Horizonte, bem-vinda a Mundo G. Estou muito feliz por estar a primeira vez em BH nesses 17 anos de carreira e está sendo um sonho. Muito, muito, muito obrigado a todos vocês pela recepção maravilhosa. Bom, o Ícaro Kadogi faz um andrógeno bem diferenciado, você não faz aquele andrógeno agressivo, você já faz um andrógeno mais calmo. E você falou assim que você não gosta de se limitar, fala um pouquinho disso pra gente. É, porque quando eu comecei a sair desse time montar, eram papéis bem definidos, né? O andrógeno sempre ficava com aquele papel de fazer a coisa monstruosa, a coisa agressiva, geralmente só trabalhava em Halloween. E eu falei, gente, eu não me vejo fazendo isso. E assim como eu não me via com o papel feminino de biruca, peito e essas coisas. E aí eu fiquei um ano pesquisando, eu falei, eu não posso me limitar a fazer o que as pessoas geralmente estavam fazendo. E comecei a fazer coisas completamente opostas. O andrógeno que faz música lenta, que faz personagem de filme. Foram vários tiros no escuro e graças a Deus foram dando certo. E aí não parei mais. Estava pesquisando sobre suas reportagens nos programas, das minhas colegas também de trabalho. E você falou um pouquinho sobre que antigamente as drags faziam um correio elegante. As drags, elas marcavam mais presença nas boates. Igor, o que você acha dessa nova geração de drags hoje? É, eu venho mesmo de uma época em que a drag tinha uma função social. Hoje não que ela não tenha, mas essa função deu uma bela modificada. Então, com a internet, com o acesso a tutoriais. Então, a gente querendo ou não, acabou criando a drag na empresa de carro. Todas as vezes parecem ter o mesmo tipo de maquiagem, o mesmo tipo de cabelo, o mesmo tipo de vestuário. Pautado por esse programa, por aquela estética, enfim. Então, perde-se um pouco em termos de originalidade, criatividade. Mas ganha-se em quantidade de informação para que a sua vontade de ser drag aconteça. Então, a gente vê as vezes drags, que são pessoas que se montam, tiram foto em casa, mas não saem na rua com medo. Tem as drags que a gente fala que são as drags de Instagram. Tem as drags que mudam, se montam para fazer só presença, mas por elas. Não porque elas têm contratos com boates para fazer essa coisa de socializar com as pessoas. Então, hoje o nicho começa a abrir, porque nós ainda estamos aprendendo a utilizar a internet, os seus benefícios e malefícios, em prol da arte. Então, como a drag também não deixa de ser uma arte elevada à quinta, pela essência, porque são várias artes em uma só, elas ainda estão aprendendo a utilizar todas essas facilidades de uma maneira que possa agregar nesse mundo todo que a gente vive. Nossa, falou muito bonito. Bom, eu estava vendo aqui também que as suas maquiagens são perfeitas. Da onde você cria tanta ideia para fazer os seus personagens? Porque eu vejo que as fotos são impecáveis, as roupas maravilhosas. Da onde vem tanta criatividade? Olha, eu costumo dizer que a primeira coisa é Deus, porque é Deus quem dá a inspiração para criar muita coisa. Muita coisa a gente pega de referência, porque é impossível você dizer que hoje você cria alguma coisa, porque tudo já foi feito. Então, você acaba pegando uma referência daqui e transforma no seu molde. E tem que ter muito amor. Porque as pessoas não percebem que para você ser drag queen, a premissa é ter muito amor. Porque é um trabalho que é redundante, mas é bem trabalhoso. Você tem que dedicar dias inteiros para se montar, duas horas, três, para fazer show de três minutos. Então, é meio um pouco irônico. E tentar fazer para alcançar a fama sem ter a veia da arte, o sangue, né? O sangue vermelho da paixão. Aí não dá certo. Icro, a gente está agora nessa doença de drag RuPaul's Race. E hoje em dia, a maioria das drags, eu vejo que a maquiagem é quase parecida. O que você acha disso? Você acha que elas perderam mesmo essa essência de criar um personagem diferenciado? É, foi o que eu falei. Na ânsia de conseguir fazer a fama, muitas pessoas às vezes batem na tecla de que é mais fácil pegar uma fórmula pronta. De que elas tenham a certeza de que vai dar certo. Pegar aquilo tudo, transformar e jogar em cima de si mesmo, no corpo, no rosto e ir com a certeza de que vai dar certo. Mas aí fica a pergunta. Quando se deita à noite no travesseiro e se pergunta se o que você faz é algo realmente seu. Que foi algo que você realmente vai poder colocar na cabeça do travesseiro e falar assim. Eu realmente fiz algo que as pessoas fizeram as pessoas pensar. Que fez as pessoas saírem do óbvio. Então, as pessoas deixaram de se questionar. E outra coisa que eu acho perigosíssima é que o brasileiro tem uma mania muito grande de engrandecer. Tô redonda demais. De engrandecer o que vem de fora. Eu também já reparei nisso. Quando, na verdade, as pessoas não têm nem noção de que nós vivemos num país em que nós temos a drag queen mais antiga do planeta. Que continua fazendo shows. Que tem 58 anos de carreira. A única drag queen do mundo que tem bodas de ouro. Que é a Miss Bia, que faz shows em São Paulo todos os sábados. Super beijo. Então, assim, as pessoas querem ser críticas. Porque hoje existem muitos críticos, né? Pode isso, pode aquilo. Isso presta, isso não presta. Mas não conhecem a própria história. Então, a gente começa a ter que separar a joia de trigo. Porque existem opiniões que são opiniões, palavras ao vento. Porque se você não souber de onde você veio, você não sabe para onde você vai. E existem aquelas opiniões que realmente valem a pena você ouvir e digerir. Então, é muito complicado. O Manos foi para São Paulo. Ela foi tema de exposição no metrô. Participou de um documentário que é o Tupini Queens. E ainda foi para a Xuxa Meneghel e ganhou 5 mil reais. Ícaro, isso abriu portas a mais para o seu trabalho? Sempre abre. A exposição de TV sempre é maravilhosa. A Xuxa é mais do que a gente sempre imagina, porque é maravilhosa. Agora, o meu coração bateu mesmo quando eu vi a exposição no museu. Eu adorei, eu achei a coisa mais linda. Aquela foto gigantesca. E você vê milhões de pessoas passando todos os dias pelo Meto República e tendo que olhar e saber que é você ali. Então, foi um presente em vida. Porque geralmente as pessoas esperam que a pessoa morra para fazer alguma homenagem. Então, para mim, foi uma homenagem em vida que eu jamais vou esquecer. E são coisas que, querendo ou não, São Paulo está um pouco mais aberto para proporcionar isso. pela questão da evolução maior que tem no sentido do LGBTQIA, né? Que hoje essa sigla cada vez aumenta mais a letrinha. Mas eu espero um dia que a gente possa falar só H de humano. Mas, enfim. É sempre bom você perceber que a nossa classe está se unindo, está se revalorizando. Porque a gente não era valorizado. Mas graças ao próprio RuPaul, querendo ou não, as pessoas relembraram que a drag existe. Sim. Que drag, querendo ou não... Eu gosto muito de uma frase que a Nani falava antigamente, que drag é palhaço de luxo. Porque para você ter um palhaço de luxo com uma drag vai valer muito dinheiro. E a gente realmente tem essa questão do lúdico que o palhaço tem, mas de uma outra forma de entreter e tal. Então, se as pessoas redescobriram isso, que bom, que bom para todas nós. E agora com o Pablo Vittar, ou seja, as pessoas têm que deixar de ranços e perceber que quando uma de nós ganha alguma coisa, todas nós ganhamos por osmose. Por falar em televisão, finalmente o canal Wii vai disponibilizar para a gente esse grande programa que é o Drag Me Is... Drag Me Is A Queen, é isso? Isso, é Drag Me Is A Queen, uma diva dentro de mim. Estreia agora no dia 20. A gente postou isso por um tempo. Meu Deus, que ansiedade. Estou em contagem regressiva. Então assim, é o primeiro programa apresentado por Drag Queens da América Latina. Vai fazer a cabeça da mulherada? Muito! Da cabeça aos pés, na verdade. O conceito é muito bacana porque nós pegamos e usamos a arte drag como terapia para discutir as dificuldades e delícias de ser uma mulher do século XXI. Então a gente pegou mulheres que tinham N problemas, desde sofrerem bullying na infância até sofrerem abusos, abortos. E vamos discutir essas coisas através da arte de terapia. Então tem a fase do figurino, a fase de ensaiar uma performance, a fase da maquiagem e o cabelo. Elas fazem show para a família no final. Nossa, vai ser demais! Parabéns, canal I! Muito obrigado ao I. Não posso deixar de dizer nunca muito obrigado por dar essa oportunidade pela primeira vez na história desse país, que é tão misógino, machista e tanto ista por aí, que nos deu a oportunidade de dar voz. Porque Drag Queen sempre foi uma participante, fazia shows em programas, embelezava um programa, mas nunca deram voz para que a gente pudesse falar do que a gente pensa, porque também as pessoas acreditam que Drag Queen mora no mito urbano de que somos superficiais, não sabemos falar, não sabemos discutir sobre política, economia. E esse programa vem trazer tudo isso, que por trás de tudo isso aqui, de tudo isso aqui, somos seres humanos tão capazes quanto todos os outros. Aliás, um pouquinho mais, porque como eu falei, drag é uma arte a quinta pra essência. Pra ser drag, você tem que ser maquiador, estilista, bordadeira, cabeleireira, sapateiro. E ninguém sabe disso. Pois é, é verdade. A gente participou dessa seleção e eu tô muito feliz de ter vocês três nos representando, sucesso pra vocês, tá? Olha, gente, eu vou deixar ela, mas antes, última perguntinha. Hoje, nós vamos fazer um tema, a gente tá com um tema muito bacana, que é o canto dos orixás. E a gente vive também essa intolerância religiosa. E o que você acha disso? Eu acho que a Paula foi muito feliz, exatamente pelo que você falou. Nós vivemos numa época onde tudo aquilo que difere da nossa opinião tem que ser morto. Então ninguém aceita nem respeita a opinião alheia. Então é muito complicado, a gente passou pelas questões do próprio museu agora de nudez. Que coisa, aquilo. E a gente esquece de fazer as perguntas principais, que ao invés de se perguntar se aquela religião é certa, se aquele cara pelado no museu é certo, as perguntas que as pessoas deveriam fazer é até que ponto eu respeito o limite alheio? A gente só sabe apontar os dedos, né? É muito fácil. É muito fácil apontar os dedos pros outros, mas quando se fala dos nossos limites, a gente não gosta que seja apontado. É verdade. Então é muito complicado você viver numa sociedade onde as pessoas digerem informações de uma internet que a gente não sabe de onde veio, manipuladas de qualquer maneira, e usam isso como uma verdade universal. Então a gente precisa cada vez mais pesquisar, não falar daquilo que não tem a certeza, e principalmente aprender ser humano. A gente deixou de aprender o que é ser humano. Então quando a gente voltar a aprender o que é ser humano, a respeitar o outro com a sua cor, credo, inclusive estar no direito, na Constituição, na Declaração dos Direitos Humanos, o direito de ir e vir a seu credo, a orientação sexual. Quando as pessoas realmente lerem aquilo e realmente colocarem isso em prática, talvez o mundo comece a mudar. Eu sabia que essa entrevista ia ser um sucesso, por isso que eu pesquisei você hoje o dia inteiro. Mais uma vez, Paganini Produções e Eventos, muito obrigada por essa oportunidade. Seja bem-vinda a Belo Horizonte, bem-vinda às Gizmais. Parabéns, Paola Venturi, Níquilo Kadoshi, sucesso pra você, eu te adoro. Parabéns por pegar esses três fenômenos, esses três artistas que vão saber representar a arte drag num programa muito gostoso e eu sei que vai ser recorde de audiência. Se Deus quiser, esperamos todos vocês. Rita Von Hunt, Penélope Dinh e eu. Beijo, adoro. No dia 20 de novembro, todas as segundas-feiras, às 10 horas da noite, nós estaremos em temporada, a primeira temporada provavelmente de 20 de novembro até o comecinho de abril, estaremos todas as segundas, e que vem a segunda, a terceira temporada. Mas eu não posso deixar de agradecer a vocês, da Mundo G, porque num mundo tão difícil, né, de se fazer jornalismo, de se fazer matérias pra mostrar o que acontece, ter alguém que se dispõe, um canal que se dispõe a mostrar toda a cultura local, que não é no eixo Rio-São Paulo, e mais ainda ter uma repórter que seja drag queen, ou seja, dar voz à arte que eu vivo, que eu amo. Isso pra mim é uma honra. Então pra mim o maior presente é ver vocês com esse canal aqui. Então muito obrigado. Obrigada, Ícaro Kadosh na Mundo G! Um beijo, um beijo, beijo sempre, obrigado pelo carinho.